eu não lembro o vídeo que ele mandou para lá boca que passou lá no bagulho do do fluxo lá e aí ó tá doido para fazer a espanhola né boca eu não sei tem que ver direitinho isso aí eu não sei quanto tempo durou mesmo é o que não sei quanto tempo durou mesmo o mesmo do que ele disse a fazer o que lá não é se o time tá no mundial do mesmo vou fazer o que lá olha parabéns o bro olha o irmão rapaz faça isso não pode até falar de boca tem quatro caras contigo aí viu e você é maluquinho e aí o meijor caralho fluxo usada no mesmo dali dali parísima das eras do vôde o mano eu acho que a fura também tá tá ligado tá ligado e também não ganha nada não ganha porra nenhuma eu tava lá assistindo aquela pele daquele jogo o peito cadê o salvador da pátria é tu mesmo em nobra eu tô vendo eu morri pra caralho eu tô sem as balas eu tô com a boca aí cara para de ser agressivo mano para que isso eu não acho uma peste de uma moeda dessa pessoa moeda para salvar o cabrinho desse calma aí boca para para de todos os caras aí mano eu tenho bala e eu tenho uma só de pistola a desgraça eu sou eu sou eu sou eu sou eu sei não sou eu sou eu eu sou eu ganhei porra na moral só vem se eu vim jogar 12 50 moeda O que é isso? O homem cai tretando já, o homem é chato, tá? E não para, cara, o dinheiro dele fica que não vai salvar e não vai receber. Céu. E aí tem barulho! Céu. Céu. Mano. Essa boca triste comigo. Carai! É, tem que cair na área azul, mano. Tem que estar aqui, vai. Carai, isso aí tá com sete kill, gente. Que porra é essa? Quem é esse que tá com sete kill? Não, tá tapando a pau ainda, porra. Quem me salvou essa aqui mesmo? No Bru, né? No Bru. Queisei, Juan. Rua! Double kill! Me ajuda, Boca! Cira, cira, o sol, o sol! O sol, o sol, o sol, o sol! O sol, o sol, o sol, o sol! Jutsu! Porra, cai atrás do gelo! Ih, rachixe agora, mané! Ah, viado, que desgraça, mano! Olha! Volta, volta! Você deitou quanto, Bruno? Não tem ninguém, hein? Porra, deitou o pau! Caralho, rapaziada! E aí? Quem me salvou? Caralho, pior que essa partida era tua, Boca! Você é louco! Aqui tem três, viado! Vai voltar, Boca! Venha! Eu vou pular lá de novo, já morri quantas vezes? Ficou 0x0, né? 5x4 no gol, molezinha! Não vai ter lá doido! Você é doido! Tu tá telando, velho! Tô telando aqui, viado! Você é doido! Fica vivo, já! Morri de novo! Tu tá telando! Tu tá telando! Tu tá telando! Não! Tu tá telando pelo Discord! Não! Tu tá telando alguém, velho! Para com isso! Sério, velho! Tô feio, mano! Isso aí que ele tá fazendo! Inok tá foda! Caralho! Tô caçando os caras que Boca derrubou aqui! Se ele deitou três, tá fácil, velho! Caralho! A gente é foda, hein, Boca! Vai, né, Serol! Você vai ganhar o Calozinho e ganhou no beco aí! Rua! 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 É você, caralho! Tô contigo agora, hein! Tô contigo! Hum! Viado! Viado! Naquele vídeo do racha lá que ele dá só peito no... É ele dando peito e um barulho de barulhão de mouse! Caralho, viado! Aí, ó! Pegue o barulho de mouse! A carinha tá enguiçada! Pega esse barulho de mouse! Essa parte deu bem comprado ruim, viado! Fudeu, chat! Vou com azar! Tá, eu e no bruxo estamos no zero zero que eu salvei e ele me salvou! Volta aí, mano, pra brincar, tá? Geraldo, o que salva é eu! É tu mesmo, arrasta XP! É tu mesmo, arrasta XP! O que salva é eu, menino! O Juan vai morrer de novo! Pega ele, o Juan! Pega ele, o Juan! Amassou, amassou, amassou! Ele amassou muito, viado! Triple kill! Boa, salvei! Vai morrer, senhor! É... Passa 75. Ah, eu tô diminuindo minha dívida! Caralho! Essa parte daqui eu só me... Abatendo preju... Viado, só jogo pra salvar agora, viado! Que isso, Rashi! Não faz isso, cara! Ai, eu só queria um lootzinho, viado! Oxe, eu tenho pra vender aqui, quer comprar? Não, 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 não! Eu vi, senhorão! Eu vi, porra! Colete 4K3, meu Bru! Combo aqui, irmão! Pra você, 15 real, venha! Promoção! Promoção! Caralho! Whisky com gelo de coco, viado! Whisky! Whisky gelo de coco é foda! Combo, viado! Combo, viado! Se quiser, uma M4 4 chip aqui tem, viu! Tá fácil assim, senhorão! Cuja desse chip, homem! Acho que eu vou morrer aqui, velho! Nessa merda! Você falou o quê? Calma aí! Mais duas moedas, deixa eu procurar! O que é que é que é? Caralho! Matou três, tá que é dez! Calma, vai ser finalizado na conta conhecida, cara! O cara tá tomando capa de 28, velho! Boca das bala tensa, porra! Muito coco! Tá bom, Guilherme! Pode babar o ovo, viado! Calma aí, cara! Que isso, cara! É porque tu não viu o Magno ontem, rapaz! Caralho! O Magno tá aí, óbvio na ontem! Aham! Jesus amado! Ali babou o ovo da porra! Pai, rapaz! Pai! 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 Dominga! Pai! Na sentença! Eita, meu amiguinho, ele tá precisando de ajuda, deixa eu ir pra loja. Eita, meu amiguinho, ele tá precisando de ajuda, ele tá precisando de ajuda, ele tá precisando de ajuda. Eita, meu amiguinho, ele tá precisando de ajuda, ele tá precisando de ajuda, ele tá precisando de ajuda. Eu sou um amigo, amigo. Eu sou desse pra dormir, viado. Isso se agacha pra mambar, né? Caraca, me fudeu meu killzinho, velho. Tá difícil achar o kill, o desgraçado ainda roubou, fudeu. Racha, segue o teu rumo aí, para de me seguir, filha da puta. Vai, dá o cu, será? Vai, é o que acontece? Porra, o cara quer ficar andando junto, por que é um amigo que tá entrando no chat da UOL aí, viado. Mamba rola. Mamba boa, esse racha atravessando as ideias, viado, é louco. Eu tô vendo isso, né, Bruno? Como ele falou, segue teu rumo, mano. Ai, que é o ful, Sera, ó. Até conseguindo, porra. Eu vim trabalhando as ideias assim, racha, eu tô certo. Ele tá te ajudando, Sera. Eu vou estudar esse vagabundo, rapaz, eu quero que ele morra pra eu ganhar 25. Olha aí, o cara lá embaixo aí, ó. É bom que ele morra. Ele é batonho, meu irmão. Calma aí, desgraçado. Quem foi? Quer entrar, Magaga, revela! Viado, o Magno ontem foi foda, acho que você não tá entendendo, viado. Imagina se é aloprando, coitado, né? Não, aloprando não, não. Tava na resenha. Tem aloprando, olha. Salvei todo mundo mesmo, né? Não, essa aqui tu fez a boa, racha. Eu livrei muito, fi. Já tá tranquilo aí. Já tá tranquilo aí, meu patrão. Não, tranquilo tá bem, então não, né? Cadê? Aí, a Pinocchio tá com a peste. Pinocchio tá com 9 kills aqui. Peste a Pinocchio. Acho ninguém, velho. Vai dar puta, mané. Esse aqui é meu. Quando tem partida que não é pra ganhar, não tem jeito. Porra, não dá bom nunca. Rapaziada, tem que fazer um complô aí, mano. O Boca vai ganhar. Não, Pinocchio vai ganhar, viado. Morri! Vai tomar no cu, viado. Pô, Pinocchio. Pô, Pinocchio. Pô, Pinocchio. Se quiser voltar, eu vou te buscar lá, Pinocchio. Viado, como é que volta, viado? Sem loot, sem nada. Eu te vejo meu loot, mano. Mata os caras. Tem que matar que senão os caras vão ganhar. Deixa os caras matar um só. Os dois tá com 8 kills, filho. Vocês dois tá com 8 kills e eu tô com 9. Você tá com 9. Então, mas os dois tá com 8. Tem que matar e deixar os caras matar depois. Como é, amigo? Tá pra ele, tá pra... Ih, ó. Ruan já deitou um, filho. Ruan já empatou. Finaliza, não pode matar logo. Ruan já não... Ruan já não pode matar, não, filho. Bora, finaliza, pode empatar logo, desgraçado. Aqui não tem nada, não, dobro. Tô dentro da casa com eles. Ah, Ruan deitou o outro. Viado, ele tem que matar os dois. Não, já era, já era. Eu, eu, eu. Trava Ruan nas ideias, racha. Eu tenho que matar os dois. Não, é só mais um, só mais um. Quatro, viu? Boca ganhou. Acabou, acabou, Boca ganhou. Trava aqui nas ideias. Ó, outra aqui, outra aqui, ó. Já era, já era. Boca das... Salve no Bru, salve no Bru. Já era. Viado, como é que eu ia vir? Você queria me cobrar, viado. Caralho, mulher. Que merda. Tá bom, tá bom. Você, Eloy? Oi. Trava nas ideias, racha, querido. Boca, zero oito, hein. Ai, vento de uma casa revela. Boca, zero oi você, hein. Boca, te devo vinte e cinco, porque eu te salvei uma nessa, viu? E aí, quem rodou? Oi. Nossa, eu não te devo nada, né? Nada, sem rodou. Racha, racha rodou. Rodei não. Só me chamar aí. É, o... O oito não saiu ainda. Racha, zero... Próximo é o Serok, Ale. Isso. Serão, tu me dá vinte e cinco? Bora. Não, você me dá vinte e cinco. Não, tá zerado, tá zerado o Itu, tá zerado o Itu, aham. Tá zerado? Ô, meu Bru, eu tenho vinte e cinco Itu, né, se eu puder. Tem, tem, eu te salvei uma nessa aí, foi pra vinte e cinco. Eu tenho vinte e cinco no Bru e vinte e cinco no Guralhos. Boa.